Essa aqui, mano Mano Essa daqui não tem como não, velho Olha a última Nossa, esse... Mano, esse aqui foi final de Major, cara Final do Major de 2018, mano Overtime, mano Último mapa Close Nine foi campeã Olha a torcida, mano Olha que emocionante, velho Tá louco, tá louco Essa foi a final de Major mais emocionante da história Fala aí, rapaziada Que curte um highlightzinho, tá ligado? O vídeo de hoje é pra quem gosta de highlight De jogada bonita, tá ligado? De ace, de clutch, de cagada, de tudo Hoje eu estarei junto com vocês aqui assistindo a um vídeo Que simplesmente selecionou as melhores jogadas de pro players da última década Pra quem não sabe, década é um período de 10 anos Porém, o CSGO não tem 10 anos Agora, né, em 2020, no dia 21 de agosto, ele completará 8 anos Falta um pouquinho Faltam dois anos aí, né, pra completar uma década Mas, desde o lançamento do CSGO Estaremos aqui, né, assistindo aos lances mais emblemáticos Que ficaram marcados Mano, isso tá viralizando na gringa, tá ligado? Se você pesquisar aí, você vai achar um milhão de vídeos Com esse título, com esse assunto das melhores jogadas da década Porém, eu assisti alguns, tá ligado? E eu achei todos que eu assisti, pelo menos até agora, bem fracos Faltam jogadas que não deveriam faltar, tá ligado? Tem vídeo que falta aquela jogada do Cold, na Mireille Não pode, não pode Tem vídeo que tá faltando o 5K de Digo do Rap Você não sabe o que é o 5K de Digo do Rap? Então, calma, nesse vídeo você vai descobrir Então, ó, o vídeo de hoje tá muito top Já deixa o seu like Se você for novo, se inscreva no canal E bora, mano, bora que hoje vai ter nostalgia Vai ter highlight, vai ter tudo É, rapaziada, acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Essas pessoas confiaram na minha cal E ganharam skins de forma 100% gratuita Na live stream do John Peter A live fica ligada 24 horas por dia Todos os dias E lá, basicamente, você soma pontos Enquanto assiste a live stream E depois é muito simples Você vai e troca os seus pontos Por alguma skin Além disso, você pode apostar E participar dos torneios Que ele faz frequentemente John Peter TV Link na descrição Vamos lá, rapaz O vídeo é meio longo Mais de 20 minutos Então eu não vou pausar pra nada Sem pausar desse vídeo Vídeo do Scooby, mano Eu não assisti esse vídeo Eu pedi aí pra minha equipe Achar um vídeo mais completinho Segundo a minha equipe E esse aqui é o melhor vídeo Sobre esse assunto, né Sobre as melhores jogadas Da última década Dos últimos oito anos, né Mas precisamente, enfim Chris J Cê é louco Esse eu conheço Esse foi ano passado Ano passado ou ano retrasado Mas esse daqui eu conheço Rico Tome Contra a Luminosity, hein Volta o FNX, o Takus Dois com um Nada de vida Nossa senhora Deixa eu colocar a cadeira Um pouco pra trás aqui Esse vídeo vai ser longo E vai ser bom É por causa de ouro Do Nico As Jusps São as mais satisfatórias, cara Não tem como, mano Essas Jusps 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 Essas não tem como Top Top, top, top Inferno antiga, mano Contra a Luminosity De novo Ah, não Alinhou Alinhou Caraca Deu tempo ainda Essa que eu falei Rapaziada Essa aqui, mano Mano Essa daqui não tem como não, velho Olha a última Na minha opinião A mais bonita Da história do CSGO, cara Mais bonita até Que a do Colt Ah, essa é famosa Essa virou grafite Essa virou grafite, pô Simpo enjoado Desde a época da Liquid, mano Isso é louco Niko de novo Um, dois, três Quatro O Niko, pra quem não sabe O Niko, pra quem não sabe Antes da Face Ele era da Mososports Ele foi contratado Acho que foi Até então A maior transação De um jogador Transação mais cara De um jogador De CSGO, cara Tipo, uns 500 mil dólares Na época Que era muito Nossa, Shox Que isso, mano De novo Shox O cara já apareceu Três vezes nesse vídeo Tapping Vamos ver qual jogador Que mais aparece aqui Por enquanto é o Shox Essa é a mais recente, mano Ou não Que isso, mano Os franceses estão com tudo Nesse vídeo, mano Ah, não Mais um tap Pela volta Ah, não, mano Que isso, cara Dessa distância Eu ia sentar o dedo, pai Quem que faz isso, mano Eita Aí, o CZ é osso Matar mais que dois, mano Aí é osso, mano Aí é osso Mas o Shroud é mito, cara Agora os turcos Eu ia falar turqueses Não existe, é turcos Eita Paz Paz Joga muito Leva o Skadudo Pra finalizar Aqui não é um cara fácil Nossa Esse Mano Esse aqui foi final de Major, cara Final do Major de 2018, mano Overtime, mano Último mapa Coast9 foi campeão Olha a torcida, mano Olha que emocionante, velho Tá louco, pai Tá louco, mano Essa foi a final de Major mais emocionante da história Não tem como Só quem assistiu esse jogo sabe, velho Olha o Rico novamente Época de ouro do Rico Época de ouro do Rico Não há quem não conheça essa jogada 1K do taco Brincadeira Mano Vejo aquela luminosity foi Primeiro meio brasileiro Ah, esse eu conheço também Esse é satisfatório Época aí que o Snacks era um dos melhores do mundo Gordinho jogava, hein, mano Gordinho jogava, mano O Gordinho jogava Essa cena depois dele Putz, cara Ó, ó o Pasha, mano E o jogador lendário Eu vou roubar um barriquelo O problema é Dignitas tem que ter um monte de grenades No meu céu Então Nós vimos o Neo Puxar as cordas Nós sabemos que esse cara É um talento inesperado Ele pode colocar o talento a usar Eles têm dois smokes E isso é realmente bom Porque ele tem um molotov E eu acredito que ele gostaria de usar o divide Mas eles já tiraram a bomba Há outro golpe Ele tem que ir para o Ace Clutch Para ganhar Pode gastar muita bala Té Boa Ah, lendária, lendária, lendária O famoso pezinho do Olof Que não existe mais 1 Errou Relaxa Tem mais um ali sobrando Dois Você tem que estar brincando Ele pega o Elkyo Shimmer Ah, então É esse antigo O Elkyo Eles só perderam o round E eles ainda estão 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 1x3 1x3, viu Olha a vida do Fallen Meu Deus Como que o cara sabia Que a... Ah, não Aí veio a frase Não salvou nada não, pai Não deu tempo Ah, essa eu mostrei antes de ontem Seis, cara Screen, o Hit on Tap Agora eu vou ter que pausar, pediu-me Se você não conhece screen Tem vídeo sobre ele aí no canal, mano Recente, postei Dois dias atrás Zayu, cara Zayu, Zayu Zera Essa eu conheço Pegou o fino X7 já foi Come o molotov de louco, né, mano Muito rápido Ah, não Essa eu conheço Essa, mano O pistol mais bonito da história do CS O pistol mais bonito da história do CS O pistol mais bonito da história do CS 2015 Keny S, tome Tom Outro jogador lendário, mano Keny S Outro cara lendário, velho Olha ele novamente Keny S Tom o Ferro Tom o Itaco Agora é o Cold Novo de vida o Keny S É, mano Ele é muito bom Keny S é muito bom Os Mi 14 Olha a narração, mano Olha o Dupree Dupree é seu luxo É o Rico, mano É o Rico, mano É, o Rico O Rico acho que já tem mais highlight que o Shox nesse vídeo É, Rico Caraca, o maluco tá de cara Olha, eu falei que não é pra usar a massa, sinto muito Não dá pra deixar passar essa cara de bluegen aqui do cara, né, mano Porra Dupree 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 enjoado, mano Enjoado pra caramba, cara Dupree Tá ligado Tá ligado Tudo dava certo pros caras Tudo Os Ipex fun Aspiradas Aí, mano Aí um cara que eu tô com saudade Guardian Eu, mano Acho esse cara fenomenal Nunca vi um Alpertão calmo Tá ligado Tão preciso Tão preciso Sou fã desse cara Ele vai ficar da nave Olha isso, mano Tava simples de usar o Jalf Ele foi matando um por um, tá ligado Pegou o Pixel perfeito 500 de dano ali no Prince Aí não tem como, né, Guardian Olha o Kajumbi Olha o Kajumbi, ó, o device Quem é que vai ser aqui? Quem é que vai ser aqui? É do Gete? Tava faltando um lancezinho do Gete Right Aqui, né? Kajumbi, essa eu conheço É, não há quem não conheça Vai ficar de ouro aí no Kajumbi Esse cara top mundial Eles precisam de dois kills aqui E eles vão ganhar Para a segunda vez Pronex com um Freiber Não, o Kajumbi Ele está preso Ele está preso Ele ganhou duas kills E a final final continua Rain Um X3 Isso que já levou o 2 Vigiu a entrada Pode girar? Vigiu, vai voltar Vai voltar Finalizar com o Tep Quase É, vem É, perdido Tome Agressivou, hein? Onde que não dava nada Só tinha uma CZzinha ali, né? Agressivou Big Big que agora é top 1 mundial No ranking da HLTV Por essa ninguém nunca esperava Flame 1x4 Simulou ali a entrada Nossa, quase que se ferrou no timing Quase Matou Ah, foi o Nex ainda Mesmo round Putz, eu já me perdi, mano Não sei que tinha trocado Era o mesmo round Brisei na mandioca Ah, esse, mano Esse eu conheço Device, né? Vai andando e dando Andando e dando bala O outro entrou na mira, mano O Tarix, mano Foi na boa intenção Ajudar Colocou a cabeça Na mira do cara Brighton vs Kenyess A Itaúsa pro Kenyess, hein? De Alpe Fechado num bombe É difícil, mano Cara, nem era pra matar o Get Right, mano Cê é louco, Kenyess Cê é louco, Kenyess Kenyess, rico e choques aí, mano Essa é um pouco mais crescente, né? Essa bola foi brava mesmo Meu cara é sumer body, né? Pela bomba Tá nervosão, mano Tá nervosão Tá doido tudo Mais torto que eu Aí tem atiração, né, Nift? O cara tá me inspirado 18 barra 7 Olha ele aí novamente Olha ele aí novamente Que bane é esse, mano? Meu pai amado, Nift Bane de scope aberto, cara O cara viu o pezinho do cara, mano É a dia que tá dando tudo certo pro jogador, né? Reflexo do Nift é, mano, surreal E a emoção de ouvir também Kid Herby É, essa época aí o Kid Herby era, mano O top do top do top do top Justinzinho, mano, com os taba Abriu, tomou Nada Kirby Fala o Kid Herby, foda-se Foda-se Fala o� Fala o que é E cê É, twist Lembro muito bem Ah, mano, essa época aí tava difícil, mano Batar de frente com a Liquid, velho Ah, essa época aí tava difícil Ah, mano, essa época aí tava difícil Mano, batar de frente com a Liquid, velho Ah, essa época aí tava difícil Calma, hein? Que calma, do Snacks. Acabou com o round, mano. Está indo para a foto ali do gordinho. Lins aí, um dos jogadores mais... Consistentes. Ele está como sempre chitadaço, né? Cara dura. Levanta de bala, levanta de bala. Olha o cara lá, não vai na foca, não, né? Mano, não entendi nada, velho. Isso para mim nem pareceu um highlight. Foi um... Não é tão agressivo, eu sinto que o AWP está rolando por cima. O Flame vai puxar por cima, mas o Kenny tem encontrado ele. E agora está tudo no Guardian. Ele vai tentar manter o AWP? Ele pega o golpe no Apex. Ele vai tentar ir enorme aqui? O KennyS é o MVP do vídeo. Na minha opinião, é o KennyS. Acredito que o KennyS seja o MVP do vídeo. Putz, mas olha quem aparece de novo. O Rico versus Putz, aí é o sim, mano. Ah, não, mano. Foi mal, mas eu tive que pausar isso daqui. Oh, meu Deus! Reações inhumanas! Rico! Aí, um BR, porra. Ou não, né? Putz, nem vai ser BR, tá vendo? Aí, o Guardian não se ferrou. Ô, mano, o brasileiro só se ferrou aqui nesse vídeo, cara. É, mano, o brasileiro só se ferrou. Aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Comentem aí quem vocês acham que foi o MVP do vídeo, tá ligado? Nessa década aí de highlight, quem que teve mais highlight? Highlights mais expressivos, mais importantes. Mano, a briga tá entre Rico e KennyS, tá ligado? Eu vou de hashtag KennyS, porque o último do Rico, ele não ganhou. Foi uma linda bala? Foi, tá ligado? Mas os do KennyS me pareceram mais importantes. Então, eu quero a opinião de vocês. Qual highlight foi o mais da hora e quem é o MVP do vídeo, mano? Mais uma vez, créditos aí ao Scooby, né? Canal gringo que fez a seleção dos clipes. Vários canais fizeram esse tipo de vídeo lá na gringa, mas... Segundo a minha equipe, esse aqui é o mais completo e realmente eu achei bem completinho. Todas as jogadas que eu pensei apareceram aqui. É, faltou ali, talvez o Dolof Meister no fogo. Só mesmo. E é isso aí, rapazes. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que aqui no canal eu vou achar 1,337 todos os dias. Dois vídeos novos. Um às 14h, outro às 9h. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias. Nesses dois horários, para perder um vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Diego vou ficando com aqui. É o próximo vídeo no canal. Então, o próximo vídeo vai ficar com 1,337. Falou! E é isso aí, vamos lá. Lyrics, feel the pain in my breath. Ain't no second to best. I could care less of the rest. Ain't playing checkers, but chess. Taking it straight to the chest. Ready to die.